Tisha, o Noin falou agora há pouco que a Laude está sondando o Vini como IGL. Vini! O que eu acho... Hum... Me surpreende, se for essa a escolha. De verdade. Apesar do Vini ter feito um ótimo ano... Meu irmão francês. O Vini jogou muito bem. A Red. Não me surpreende tanto, porque... Eu não sei sobre rumores, mas eu sei que o Vini é muito próximo do pancada. Sim, isso é verdade. Vini Turbo. Terror Net. Jogaram na B4. Não, o Vini é mega amigo dele, isso eu concordo. Mas me surpreende porque é um nome muito fora do radar, assim, dos que estavam sendo ditos, né? Concordo. Tipo, não me surpreende por proximidade com os players. Mas... Não foi isso que ele disse. E o cara passou enferrada. O que que o Nui disse? Ó, o Aqua... O Aqua tá falando... Que... O rumor que saiu foi que o pancada indicou o Vini. E não que a Laude sondou. Que a Laude quer ou coisa do tipo. Quem é Vini, guys? Ele tava na Red Canning. Você lembra o cara mega experiência do cenário. Que vem de outros FPS. Jogou... Acho que o auge dele, pelo menos de conhecido, foi na B4. Na época que jogava o pancada também. E... O Vini, não. E ele teve um ano muito bom. Foi o cara da crocodilagem, guys. Vocês lembram da crocodilagem que rolou com a XLD? Que ele completou pra jogar um Qualify. Ganhou o Qualify com os caras. Foi quicada do time. Aí foi pra Red Canning. E ele jogou muito bem na Red. Pra mim, ele foi um dos grandes destaques da Red. Lógico, os sanatos cortesia foram mais. Mas ele fez um ano muito bom. É, eu acho que... Eu... É, não sei. Vou ficar quieto. É, eu vim em turbo, ele mesmo. A minha opinião é igual eu falei. Se eu fosse a Laude, eu não iria atrás de um GL. Se realmente... Quer dizer, depende. Se o time for manter o Kawana ou o Lazer, eu não iria atrás de um GL. É lógico que depende deles quererem fazer a função também, né? De capitão. Porque se eles não quiserem, aí tem que ir atrás de um GL. Mas eu acho que eles não... Não é realmente capazes de serem capitães. E aí, eu vou seguir... Até a próxima. E aí, eu vou... Obrigado.